É lá. É lá a casa de Violante. Nós vamos entrar e arrancar a mãe de hoje lá de dentro. Porque só pode ser esse o significado das conversas do contratador. Violante pegou a mãe de hoje. E nós entra como, senha Chica? Como eu já entrei uma vez. Nós metemos o pé na porta, entram e pegamos a mãe de hoje. Mãe. Deixa eu ir, Chica. 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 A força que estão atuando a sua mãe são muito mais poderosas, senão não teria o seu atrevimento. Será pela força que faça um ser de salvar a sua mãe? Quando você tá certo, já sinto. Vamos voltar pra casa. Se eu tivesse chegado antes, eu mesmo tinha tirado minha mãe das mãos violentes. Mas eu devo agir de outra maneira. Vamos voltar. Eu vou vestir o vestido, botar a peruca. Eu vou fazer que ele se despediu. E eu vou fazer o firstul. Eu vou olhar. Eu vou levar. Obrigado.